Então, só revendo a nomenclatura, a gente vai juntar n bits e essa palavra código, que é bem definida num código de bloco, a gente vai acabar vendo nessa sequência, já que os códigos convolucionais vão lidar com sequências. Mas o fato é que a saída do codificador vai ser então uma sequência U e a gente vai acabar chamando as codewords, como elas não são bem definidas no sentido de o processamento todo ser baseado em pegar um vetor de entrada e gerar um vetor de saída como nos códigos de bloco, a gente vai acabar chamando elas de branch words. E aí essas, que seriam essas palavras, a cada ramo, o I, elas são compostas por esses n bits, que também são chamados de símbolos para o nosso livro texto, ou bits codificados, ou mesmo bits channel bits. E aí o demodulador também vai gerar uma outra sequência, então a gente vai acabar vendo bastante aparecer a sequência U, que seria a saída do transmissor, e aqui é o que sai no receptor, é o que sai do demodulador, que é passado para o decodificador.